Estamos no Giro por Santa Catarina e o deputado Pedro Kizai segue visitando o estado de Santa Catarina, prestando contas do seu mandato e ouvindo as demandas dos catarinenses. Na semana passada, o deputado Pedro recebeu no Norte, no Planalto Norte, onde realizou as duas últimas plenárias do mandato neste ano. Ao todo, foram três encontros regionais, que contaram com a participação de mais de duas mil lideranças políticas em Santa Catarina. Deputado Pedro, qual é a síntese que o senhor faz dessas plenárias, que reuniram mais de duas mil lideranças políticas em três encontros regionais? Que mensagem o senhor tem levado? O que o senhor tem ouvido dos catarinenses nesses encontros? Em primeiro lugar, gratidão. Muito obrigado a todas as lideranças de Santa Catarina que nos receberam também nos seus municípios, nas suas regiões. Segundo lugar, é a manifestação de dois sentimentos. De um lado, uma crítica profunda diante das dificuldades da vivência, da vida, no trabalho, na renda, na inflação, no juro, nesse governo, que efetivamente produziu tanto sofrimento humano para o Brasil e para Santa Catarina. E, por outro lado, o que eu sinto em todas essas plenárias? Um esperançar enorme, uma força, uma energia para reconstruir esse país. E nessas plenárias todas, a gente sente áreas de mudança, uma onda de mudança tomando conta do Brasil, e logo, logo vai chegar essa onda para Santa Catarina. Uma esperança de mudar o rumo, uma mudança de reconstruir esse país, de uma organização criminosa que, num passado recente, sustentou, numa lava-jato, que permitiu a denúncia contra uma presidenta legitimamente eleita. Quando a prisão de um presidente, naquele momento, a nossa companheira, nossas lideranças, todos desanimados. Agora, 22 processos com julgamento, inocentando o ex-presidente Lula. Eu retomo a força da experiência. Hoje, um prefeito mesmo, o Matheus, me dizia, eu mudei a minha vida. Eu era agricultor, eu não tinha trator. Com o presidente Lula, eu consegui trator, consegui equipamentos, eu mudei a minha vida. Eu não sou do partido seu, mas eu vou apoiar o Lula. Eu vou apoiar o Lula. Olha, olha que alegria. E quero dizer que essa liderança é filiado no partido que o presidente Bolsonaro se filiou, e esse prefeito vai apoiar o presidente Lula por lealdade. Então, as plenárias foi de muita esperança, de reconstruir a esperança do povo brasileiro e do povo catarinense. Fortalecer uma frente de esquerda em Santa Catarina, tendo aí os partidos de esquerda constituindo essa frente para apresentar um projeto alternativo para Santa Catarina. e fortalecer a nossa estratégia central que elegeu o presidente Lula para retomar a esperança, a dignidade, emprego decente, saúde decente, educação para os nossos filhos, profissão para os nossos filhos, herança para os nossos filhos, com criação de novas universidades, novos institutos federais, consolidar os existentes, expandir novos e garantir dignidade para o nosso povo brasileiro. Por isso que as plenárias só tenham gratidão. Muito obrigado ao povo de Santa Catarina, que nos elegeu. Deputado, destaque de 2021, e quero continuar honrando, com muita luta na área da educação, com muita luta na área da saúde, com muita luta na defesa dos nossos agricultores, e com muita luta na defesa dos nossos municípios catarinenses e brasileiros. E este deputado, humildemente, foi o que melhor articulou as leis que tenham mais recursos para Santa Catarina, para os municípios catarinenses. Muito obrigado. E muito obrigado a todos que têm acompanhado a nossa luta para consolidar, no momento histórico que eu estou falando aqui, o 5% da Constituição Estadual de Santa Catarina para a Bolsa de Estudo do artigo 170. E têm encontrado tantos jovens que estão estudando, muitos que já se formaram porque tiveram a Bolsa de Estudo do artigo 170. O governo do Estado está cumprindo a Constituição, como nós devemos cumprir a lei, o governo do Estado está cumprindo a Constituição, e por isso que eu comemoro, como autor do artigo 170, e a gente, andando por esse Estado, a gente consolida esta conquista, esta vitória. Vamos construir um outro Brasil com Lula presidente.